Olá pessoal, não sei ainda o que é que vou chamar este vídeo, se vai ser uma espécie de update, se lhe vou chamar diário de leituras, vlog, whatever. Mas eu queria fazer este pequeno vídeo para falar um bocadinho com vocês, porque este dezembro vai ser um bocadinho diferente nos últimos anos. Nos últimos dois anos, em dezembro, eu tenho feito o Bookish Vlogmas, que basicamente resume-se um vídeo por dia em dezembro. E este ano não vai acontecer. Já o ano passado, a parte dos vídeos correu bem, até porque eu tinha começado a gravar com um mês de antecedência, provavelmente, ou até mais. Eu acho que tinha começado, os primeiros vídeos que gravei para o Bookish Vlogmas do ano passado, foram começados a gravar no final de outubro, acho que foi mais ou menos isso. Mas este ano não vai acontecer, até porque, lógico, o que eu estava a dizer na relação ao ano passado, eu não consegui estar a responder às pessoas. Os vídeos, uma parte deles estavam programados para sair e estavam editados, essas coisas estavam todas feitas, mas eu não consegui estar a responder. E por isso mesmo, este ano decidi que, não só por causa disso, mas também porque esta altura costuma ser uma altura mais complicada, uma altura em que eu tenho mais trabalho, felizmente. Por isso, acabo por ter menos tempo, ou às vezes, quando finalmente está na hora em que posso responder comentários, estou demasiado cansada para juntar bons pensamentos. E, ou quero relaxar a ler um livro, ou ver alguma coisa e não pensar, porque o mesmo naquela fase em que preciso é mesmo de desligar. Coisa que às vezes não consigo. Por isso, decidi que este ano não ia fazer. Além disso, como devem ter notado, já por esta altura, os comentários já estão bastante atrasados. Estou a demorar muito, muito tempo. Mais ainda do que é normal responder aos comentários. Exatamente porque ainda não estamos em Dezembro. Eu não sei quando é que vou publicar isto, mas estou a gravar isto em Novembro. Ainda não estamos em Dezembro e eu já estou com alguma dificuldade em arranjar tempo para conseguir. Não é arranjar tempo, não tem a ver com tempo. Tem a ver com cansaço e às vezes já não conseguir estar a responder. E, no entanto, não é para eu não ler as coisas, porque eu estou sempre, ainda ontem estava a pensar nisso, eu recebo mais até, em mais do que um sítio, as notificações dos comentários. Porque eu programei no computador para ele não mostrar nada, enquanto, certas horas, para ele não mostrar nada. Mas ele mostra na mesma. Porque ele só faz aquilo que quer e, enfim. E, então, eu, por norma, vejo os comentários mais que uma vez, estão lidos, mas às vezes, na altura, não posso responder. Aliás, uma parte das vezes não posso, porque se mais a responder, depois de estar a fazer aquilo que estava a fazer. E, enfim, com isto tudo já vou em 4 minutos. E já disse alguma coisa concreta. Bom, não vai haver bocas flogmas. Mas, por um lado, tenho pena e, por outro lado, não tenho, não tem a ver com o fazer os 31 vídeos. É porque há uma certa repetição depois nos vídeos, para criar 31 vídeos diferentes. Porque, normalmente, eu não faço vlogs. Normalmente o que faço são listas de livros, são coisas assim no género. E, então, este ano decidi ter um dezembro em termos de vídeos. Muito mais minimalista. Mas, até o momento, tenho... Tenho 4 vídeos que estão feitos e despachados. E, não sei, neste momento, quando é que vou ter tempo para gravar mais e para fazer mais. Talvez mais próximo do Natal. Mas, enfim. Isto para vos dizer que... Eu, com tempo e algum descanso, vou responder a todos os comentários. Não vou dar assim de os fazer. E os vídeos, entretanto, irão sair consoante aquilo que for possível. Até o mês de Novembro já está tudo gravado e programado. Espero ainda conseguir gravar um vídeo, porque é um vídeo de opinião de um livro que eu quero muito fazer. Tenho já bastantes planos e ideias para 2020, aqui para o canal. O que eu vos queria perguntar é se há algum tipo de vídeos que vocês gostem muito de ver aqui no canal e que gostavam que eu trouxesse mais vídeos desse género. Se há algum género literário que gostassem que eu falasse mais dentro daquilo, mais ou menos, que eu leio e falo... Quais são os vossos vídeos favoritos aqui do canal? Não os vossos vídeos favoritos do booktube, mas pronto, também se quiserem falar desses também é possível. Mas que vídeos vocês gostam mais de ver aqui no canal? Sei lá, vídeos de opinião, vídeos em que falo de vários livros... Porque eu tive uma ideia para o próximo ano, que se tudo correr bem será uma coisa recorrente no canal, mas que vai ter temáticas muito diferentes. Mas de qualquer maneira eu gostava de saber o que é que vocês mais gostam. Vou deixar o vídeo por aqui. Isto não é uma justificação, mas eu achei que deveria avisar que possam dar desaparecida dos comentários até... Espero que não seja até o final do ano. Espero que já mais... Que entretanto em dezembro consiga estar um bocadinho mais presente. Porque... Vamos ver como é que as coisas correm. Pronto, eu tenho um deadline agora até o início de dezembro. E depois disso vou começar a ter feiras... Feiras não, vai ser só uma, que eu só vou participar numa. Que vão ser três dias por semana. E tenho também encomendas de... Portanto, encomendas de Natal. E há algumas encomendas personalizadas, esse tipo de coisas. E portanto, eu sei que... O tempo poderá tornar-se limitado. Mas eu acredito que consigo... Que em dezembro já consigo gerir melhor as coisas. Agora em novembro vai ser muito difícil. Costumo me sentir muito apertada de tempo e bastante estressada. Portanto, esperamos que dezembro seja só um bocadinho mais calmo. Mas pronto. É isto. Espero que estejam onde tenham a ter um novembro bom. E que o vosso início de dezembro seja ainda melhor. E que entretanto já tenham comprado todas as prendas de Natal. Porque dezembro é uma loucura para o fazer. Até ao próximo vídeo. Até ao próximo vídeo.